Então, dando prosseguimento às nossas palestras, eu gostaria de chamar a nutricionista Virginia Celis Torino, que vai então falar um pouquinho sobre a parte de nutrição. Bom dia, boa tarde a todos. Com muito carinho, eu estou aqui com vocês. Eu faço parte da equipe de nutrição, junto com a Patrícia, com a Cristina. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da terapia nutricional dentro do tratamento da esclerose lateral miotrófica. Na verdade, é importante lembrar que a doença, na verdade, é causa desconhecida, é multifatorial e que, na verdade, acontece também a ação de radicais livres, provocando a morte e a toxidade do neurônio motor. Quais as condições? Na verdade, existe um defeito na recaptação do glutamato, o neurotransmissor. Acontece as injúrias nas mitocôndrias, responsáveis, na verdade, pela produção de energia do nosso organismo. Por que é importante entender isso? A alimentação, na verdade, ela tem um papel importante, a promoção à saúde. É ela que vai nos dar o suporte para a prevenção e correção das doenças. Cada nutriente, na verdade, ele acaba participando em suas funções para o equilíbrio no nosso organismo, no equilíbrio das reações fisiológicas, na estabilidade da nossa própria genética. Essa visão é muito importante para cada um de nós, principalmente para o paciente que, às vezes, não quer se alimentar corretamente. O que é importante? Nós nos alimentamos, ingerimos os alimentos, eles são absorvidos, metabolizados, os macronutrientes chegam até nós, são transformados em micronutrientes. Na verdade, todos cursam, está faltando um negócio aqui, na verdade, todos cursam para a formação de energia. E aqui a gente vê que alguns nutrientes entram como cofatores nesse processo metabólico. A produção de energia vai permitir que o nosso gasto energético seja equilibrado, o nosso balanço energético seja equilibrado, mantendo o nosso peso. Ou, na verdade, pode haver até um acúmulo de energia aumentando o peso, ou ainda havendo um balanço energético negativo com a perda do peso. Isso é uma configuração no paciente com esclerose lateral miotrófica. O estado nutricional desse paciente, muitas vezes, nos chega com uma desnutrição marcada pelo hipermetabolismo, provavelmente pela baixa de ingesta, pela dificuldade respiratória, pela anorexia presente, muitas vezes pela depressão, pela ingesta de medicamentos. Ele pode chegar também com aumento de peso, onde há uma troca de massa magra, muscular, por massa gorda. E aí a gente realiza o que a gente chama de avaliação e orientação nutricional. Em primeiro lugar, é feita uma anamnese do estado clínico desse paciente, onde a gente observa o quadro geral dele, o grau de dissoagia, a sua dificuldade respiratória, junto com a equipe multidisciplinar, se existem comorbidades associadas ao paciente. E aí a gente consegue ter um quadro geral de como esse paciente está funcionando. A antropometria associada à anamnese alimentar são dois mecanismos que nós usamos para poder fazer o diagnóstico nutricional desse paciente. Ele é classificado, o estado nutricional, nós fazemos os cálculos das necessidades energéticas e proteicas, definimos a conduta e aí vamos tratar a dieta, a via de alimentação, fazer as orientações e o aconselhamento. O estado nutricional do paciente, aqui eu trouxe uma tabela que acho que a maioria de vocês conhece, é na verdade uma fonte da OMS, onde a gente pode estar vendo que muitos pacientes, às vezes, chegam com o grau de magreza, grau 3. Então, isso é importância para a gente estar vendo isso aqui. No cálculo das necessidades energéticas, nós usamos, na verdade é importante passar isso para vocês, porque existe muita fantasia, né? Então, o que o paciente precisa em termos de energia? Na verdade, é assim, cada indivíduo é especial e é único, tá? Então, não dá para eu aplicar a mesma dieta para todo mundo. Às vezes, elas são similares, mas são diferentes. Para o cálculo, a gente vai considerar a idade do paciente, o sexo, a estatura, o clima, a atividade, que ele, na verdade, mesmo que ele não tenha atividade, mas nós temos que inferir junto com a atividade e a comorbidade um grau de correção, né? E utilizamos a fórmula de Heres-Benedict para fazer esse cálculo. Para avaliar, na verdade, o cálculo das proteínas, é considerado, na média, isso é variável, dependendo da evolução do paciente, de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso do paciente. Na conduta, na verdade, a gente considera o grau de disfagia, né? O quanto esse paciente está tendo dificuldade com o aparelho mastigatório, quanto ele está desviando esse alimento, quanto ele tem capacidade de, na verdade, a Ana falou muito bem, né? De risco de aspiração. Nós, junto com a equipe multidisciplinar, né? Com o pessoal da fisioterapia respiratória, a gente considera a capacidade respiratória desse paciente, como é que está a variação de peso, se ela aumentou, se ela diminuiu, qual o grau de risco desse paciente estar desnutrindo. E aí, nós vamos estabelecer as condutas. É feito o cálculo da dieta, ela é elaborada, pensa-se na hidratação, consistência dessa dieta, para que o paciente não venha a ter, na verdade, maiores riscos de aspiração. É avaliado o caminho alternativo de alimentação, se é o momento certo de estar falando da gastrostomia, se isso já passou, se, na verdade, é para a gente estar indicando uma alimentação via sonda naso-interal. Aí, a gente vai entrar também na questão da higiene, né? E nos cuidados necessários com a gastrostomia e a sonda. E é feita, então, a indicação da suplementação e da dieta interal, se for o caso. Na orientação alimentar, na verdade, a gente peça pela qualidade de vida desse paciente, valoriza os bons hábitos alimentares, né? Tenta corrigir os maus hábitos e desmistifica as crenças e procura, através do esquema alimentar, trazer ritmo e disciplina à vida daquele paciente, da família e do cuidador. Na desaconselhamento, na verdade, o que a gente espera é que haja maior consciência e permissão do paciente no tratamento. E para o sucesso, que, na verdade, tem três pilares, é o próprio paciente, é o cuidador, é a família, eu acho que não é três pilares, é muito mais que isso. A gente tem envolvimento de todos, né? E ele passa a buscar apoio junto, com todos os cuidadores, com a família, né? Então, existe uma ampliação de consciência para que esse sucesso aconteça. Na suplementação da esclerose lateral miotrófica, a gente traz aqui, hoje, a revisão de um artigo. Na verdade, esse artigo é desses autores. E o objetivo é trazer para vocês a questão que eu comecei a falar da função antioxidante. Na verdade, a suplementação acontece de várias formas, mas nós vamos estar focando esse lado agora. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de vitamina E, a vitamina C, o ácido fólico, as vitaminas do complexo B, B6, B12, os minerais selênio e zinco, a suplementação fitoterápica do ginseng, do gincobiloba, e os outros, a licarnitina, creatina, coenzima, que é 10, BCAA, que é o aminoácido de cadeia ramificada. É de uma forma bem, assim, breve, que depois vocês podem ir saindo lá no nosso... Quando houver o estande, né, a gente vai estar com o fórum... O que é o acné, né, a gente vai estar com o fórum... O que é o quadró, né, a gente vai dar graça dentro de um silêncio? A gente vai dar graça o coração, né. Mas vai se Sauce. O clã, Angaste, o blog, porque eu get más caliente deade naturalmente... Parquera,�� CALkle, para reto. O que é o acné, né, a gente vai ter o acompanhamento terroristário. Amém. 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 Amém.